Música Salve, irmão Simbora no forró Vitória no forró Oi, Paulinha A nossa samba Essa samba tem a sua cara Te chama de dona E fazer amor Fazer amor Fazer amor Oi, Paulinha A nossa samba Essa samba tem a sua cara Te chama de dona E fazer amor Fazer amor Fazer amor O que deixa passar A tia tem a sua cara Essa samba tem a sua cara Essa samba tem a sua cara O mesmo é que eu vou pedir Vou dar de serpente A samba Você me quer que a samba A samba A samba O samba O samba O samba O que você me cai O que você me cai O samba Gostar mais, gostar Gostar mais, Gostar mais Gostar mais, Gostar mais Gostar mais, Gostar mais Gostar mais, Gostar mais Gostar mais Gostar mais, 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 Gostar mais 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 Gostar mais